Tudo bem? Eu vou entrar na câmera, mas... Ana! Ah, tá! Oi, tia! Oi, Ana! Tudo bem? Sim, tia! O áudio tá muito baixo! Tá baixo? Espera aí! Deixa eu constatar o meu áudio! Tudo bem? Oi, Antônio! Boa tarde! Boa tarde, Antônio! Gabriela, boa tarde! Tudo bem? Andressa? Tá um pouco sumidinha, né, Andressa? Tá fazendo as atividades? Cadê a Andressa? Deixa eu falar com ela! Tá fazendo? Tá tudo em dia? Oi, Pedro! Israel! Então, tá bom! Samara! Tudo bem, Samara? Tia, olha isso! Hã? Olha isso, que lindo! O que é isso? É um... É um fone! É com microfone! Ah, que legal, hein! Gostei! Aqui, deixa a tia, Carol! Fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Andressa! Ana Clara! Presente! Antony! Presente! Deu um tipo de doze na gente! Caio! Já chegou aí, Caio? Emanuele! 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 Gabriela! Presente! Heitor! Presente! Isabela! Presente! Israel! Presente! Presente! João Eduardo! Tia! Prazer! Oi! Continua muito baixo! Eu acho que o áudio tá ficando ruim aí, eu aqui! É porque também, Ana, agora tá todo mundo com o áudio ligado, então, deve ser por isso. Deixa eu terminar a chamada aqui que aí a gente vê, tá? Tia, uma coisa pra mim te fazer, o seu áudio tá perfeito, eu acho que é o... Eu sou... Alguma coisa... Onde a Ana tá, aqui tá baixo. Tá, então, só um minutinho. João Miguel... João Miguel tá aí? Caroline... Luca... Presente! Tá aí, Luca? Chegou ainda não, né? Marco Túlio... Chegou ainda não. Miguel Barbosa... Eu nunca vi o Marco Túlio aqui. Ele esteve... Semana passada ele esteve. Miguel Modesto... Presente! Pedro... Eu posso jogar de fora. Enquanto eu tô chamando. E Sofia... Sofia... Sofia tá aí, a Sofia. Sofia. Pessoal... Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa aula, né? Alguém quer fazer oração pra gente? Né? Pra gente iniciar. E eu posso fazer? Caroline pode fazer. Vamos... A partir de agora, né? O chat... Nós não vamos mais usar pra conversa paralela. Nós não vamos mais usar o chat. Tá bom? João Eduardo... Quem mais? Que gosta muito do chat aí, Israel. Tá? Sem chat. Ó, tia, eu já tô falando... Eu já tava falando pro Eduardo parar de mandar carinha antes do seu filho pra poder parar. Ele não parou. É. Ele já parou, ele não vai... O pessoal... Pessoal, deixa eu falar. Não é pra desativar o microfone dos colegas, tá? Deixa que a tia pede. E o próprio colega... Ô, tia Miguel, já desativou meu microfone hoje umas 500 milhões de vezes. Tá, eu posso terminar de falar, então? Eu já consigo o microfone... Eu posso terminar de falar? Obrigada. Pode. Como é? Eu posso. Então... Né? Já é aquela mesma regrinha de sempre. Sem conversa no chat. E sem desligar o microfone do colega. Deixa que a tia pede pra desligar. E agora vai todo mundo desligar o microfone... Desligar o microfone e desligar a câmera, por favor. Microfone e câmera, desligados. Porque assim a nossa conexão fica melhor e fica todo mundo escutando a tia, tá? Tá. Vamos lá. Entra, desliga a câmera, Entra, por favor. Pedro e Miguel Modesto. Pode desligar a câmera. Você sabe desligar, Miguel? Não. Hã? Não. Não? Onde você liga o microfone aí? Tem uma camerazinha do lado. Tá vendo? Agora eu vi. Aperta ela aí, por favor. Isso aí. Agora sim. Porque, pessoal, a nossa conexão fica melhor. A nossa internet, né? A velocidade, ela fica mais rápida. Porque se todo mundo liga a câmera, então fica muito pesado e não dá pra todo mundo escutar perfeitamente. A Caroline falou que ia fazer oração. Então pode fazer. E ainda por cima faz eco. Faz eco, não é? O Caio chegou. Vou dar presença pra você. Tá, Caio? Então vamos lá. Vamos todos fechar nossos olhos. Pode fazer oração, Caroline. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia, por essa tarde. Muito obrigada por mais um ano de vida. E por você ter nos abençoado em todos esses caminhos até hoje. Continue assim. E, Senhor, continue nos abençoando pra gente conseguir passar por essa situação do Covid-19. Que as aulas voltem logo. E que quando voltarem, todo mundo fique bem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Né? Então vamos lá. Pessoal, semana passada, né? A tia pediu pra gente fazer a página 64 e 65. A página 64, eu até dei início com vocês, não foi? Nós começamos, fizemos a nossa revisão. E eu pedi pra que realizassem a 64 e a 65. Então vamos lá. Na 64, tá pedindo pra fazer um relato pessoal. Falando, né? Qual o conteúdo que você mais gostou? Qual você teve mais facilidade ou dificuldade, tá bom? Mas só que não dá pra todo mundo ler, né? Senão vai tomar muito tempo da nossa aula. Nossa aula é muito rápida. E... Oi, Israel. Tia. Oi. Depois que eu saí, voltei a ligar... O seu áudio e o áudio de todo mundo ficou... Bom, isso aí, tá vendo? Às vezes a conexão, igual eu falei, tava todo mundo ligado. Todo mundo com microfone e... Câmera ligada. Então acontece isso. O João Miguel chegou aí, né? Ele chegou. Então vamos lá. Ô, Antony, não é pra desligar o microfone do colega. Tá bom? Isabela chegou. Tudo bem, Isabela? Marco Túlio chegou. Tudo bem, Marco Túlio? Sim. Tá faltando só o Luca. Luca não chegou ainda, não? Tia, ele nem foi na outra aula. Página 64. 64. Então vamos lá. Então, como não dá tempo de todo mundo ler o seu relato pessoal que fez da página 64, a tia vai perguntar um por um qual o conteúdo da nossa atividade... até hoje que vocês mais gostaram. Na aula passada, eu fiz um breve resumo sobre todos os conteúdos, não foi? Então vamos relembrar um pouco. Nós estudamos sobre rótulos e logotipos, não foi? Nós estudamos sobre o relato pessoal. Tô pegando fogo, mãe. Ô, Antony, por favor, deixa o seu microfone desligado, só quando for falar com a tia. Por favor. Tia. Eu fiz oito anos em 23 de abril. Ó, parabéns, Miguel. Quando as aulas voltarem... Ô, tia, eu vou fazer aniversário daqui em 22 dias que eu vou fazer aniversário. Quando as aulas voltarem, eu vou te dar um abraço bem forte, tá bom? Então vamos lá. Por que que eu sou o mais novo da sala? Já, 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 você faz oito anos, viu? Tá todo mundo com oito. O seu, né, Pedro? E a... O seu só quer... Todo mundo vai fazer nove depois de junho. É. Ok. Aí depois quem faz aniversário... Mas quando voltar as aulas... 25 já passou. A Z. Oi, Sofia. Oito, nove e nove. Oito pra nove. É, mas, né, a nossa faixa etária é essa. Tem alguns que vão fazer oito e alguns que vão fazer nove, tá? E uma pessoa que vai fazer dez. É, é verdade. É, não, dez no terceiro ano, não. Não, mas vamos fazer dez. Tá, mas vamos lá. Ó, quem sabe, né, quando voltar as aulas, a gente... O que que a gente faz? A gente pega todo mundo que fez aniversário até o dia que não tinha aula e a gente cantou parabéns pra todo mundo, tá bom? Combinado? Né, a gente tem que levar até um bolo pra cantar parabéns pra todo mundo. Ô, tia. Enquanto a gente estava de distanciamento social. Ô, tia. Ô, tia, gente, dia 24. Ah, tá bom. Só não tem jeito de eu te entregar. Ô, tia. Oi. Oi. É, ontem, eu acho que foi antes, ontem, eu vi na TV que as aulas vão voltar... As aulas vão voltar em junho ou julho. O julho é o dia do meu aniversário. Eu acho que, então, o meu aniversário talvez vai ser agora outra vez. Será, Caio? Às vezes vai ser ou não, né? Vamos aguardar e que Deus tenha o melhor pra nós. Quando tiver a hora que voltar, Deus vai permitir pra gente voltar. Aí, igual eu falei, nós vamos fazer uma festa pra todo mundo, uma festa bem linda. Vamos cantar parabéns pra todo mundo que fez aniversário na... Enquanto, né, estava de distanciamento social. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, a tia precisa caminhar aqui porque é na sala. Mas a tia vai fazer uma bagunça na sala. Vai, não? Que isso? Então, vamos lá. Eu vou começar. No mesmo dia, vai ficar. Eu não vou fazer na sala da... Eu espero que nesse mega aniversário, talvez aumente o tempo de metadeiro. Dá dor. Então, vamos lá, pessoal. A tia precisa que agora encerramos o assunto do aniversário. Depois a gente conversa mais. Marinha camarota. Então, vamos lá. Então, o que é que nós relembramos? Nós relembramos... Ô, Antony, não liga o microfone, Antony. Por favor. Por favor. O que é que nós relembramos? Nós falamos sobre rótulos de logotipos, relato pessoal. Nós falamos sobre classificação das sílabas, não foi? Se ela é monossílaba, discílaba, tricílaba, policílaba. E a classificação das sílabas quanto à sílaba tônica. Se ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona, ou monossílaba átona, ou monossílaba tônica. Tá bom? Nós vimos também um pouco sobre o plural dos substantivos, não foi? Ô, Israel, por favor. Israel, você quer falar? Pode falar. Deixa o Israel falar. Ô, Israel, liga o seu microfone aí. Israel, a tia quer falar com você. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar cada um, tá? E vai falar pra mim se fez e qual o conteúdo que colocou lá que mais gosto. Porque não vai dar tempo de todo mundo ler. Ô, Antony. Você fez a página 64? Antony. Antony. Tá, vamos lá. Então, vamos, vou pular aqui e depois eu volto no Antony. Ana Clara. Sim, tia, eu fiz. Fez? Então, fala pra tia. Não é pra ler tudo, não, porque não vai dar tempo, tá? Você só vai falar pra mim qual o conteúdo que você mais gostou. O conteúdo que eu mais gostei que você ensinou, que lembrou, né, pra gente, foi o de monossílaba, discílaba, tricílaba e policílaba. Eu gostei muito. Ah, você gostou, né? Que é a classificação quanto à quantidade de sílabas. É muito interessante mesmo. Obrigada, tá, Ana? Agora, a Caroline. Tia, o conteúdo que eu mais gostei foi sílaba tônica. Eu adorei esse. Eu não consigo parar de tentar a sílaba tônica. Antes eu achava que ia ser muito difícil, muito chato. Aí, eu fui aprendendo aos poucos e eu consegui e eu soube que é muito divertido. Ai, que bom, Carol. Porque o sílaba tônica, realmente, quando a gente começa, né, a aprender, a gente pensa que é difícil. Mas depois que a gente pega o jeito, rapidinho. Miguel, fala pra tia. Olha, você fez a página 64? Fiz. Eu gostei mais sobre monossílaba, discílaba, tricílaba, policílaba e separação. Muito bom, né? Então, é separação das sílabas. Israel. Tia, você ensinou ou só de português? Não, só de português, né? O que eu ensinei até hoje. Tá escrita aí na página 64. Tá? Israel. Israel. Tia, tia. Vamos lá. Fala aí pra gente. Qual que foi o conteúdo? Oi. Tia, a senhora tá me ouvindo? Tô te escutando, Marco Túlio. Fala de novo. Só pra mim ver se eu tô escutando. Fala de novo alguma coisa aí. Tô te escutando. Tia. Tô te escutando. Você tá me escutando? Tá bom. Tô. Então tá bom. Combinado. Daqui a pouco eu te chamo aí. Tá ouvindo? Então vamos lá. Israel, fala pra gente qual o conteúdo? Ô, Miguel, a câmera tem que ficar desligada. Vamos prestar atenção aqui na aula. Ele achou fofo, hein, Miguel? Tá. Depois ele mostra o cachorro na hora do intervalo. Vamos lá, Israel. Qual o conteúdo que você mais gostou? Silaba tônica e logotipo e rótulo. Muito bom. Obrigada. Heitor? Pode falar pra gente. Silaba tônica. Silaba tônica. Então vamos lá. Pedro? Um dos rótulos e da... Logotipo. Rótulos e logotipos. João Eduardo? Relato pessoal e silaba tônica. Muito bom. Obrigada, João Eduardo. Gabriela? Silaba tônica. Silaba tônica? Tô vendo que tem muitos que gostaram de silaba tônica, né? Emanuel? Silaba tônica. Também? Ah, que legal. Tamara? Se você não conseguir falar, você escreve aí pra tia no chat qual que você mais gostou, tá? Enquanto isso, eu vou passar pro colega. Marco Túlio? Tia, tia? Você fez a página 64? Fiz. Então vamos lá. Fala aí pra tia, qual é o conteúdo que você mais gostou? Eu gostei. De rótulos e logotipos. Logotipos. Ai, muito bom, né? Nós fizemos atividade bem legal na sala. Essa rótulo com esse conteúdo, né? Foi bastante, foi legal mesmo. Agora vamos lá. Obrigada, Marco Túlio. Agora o Caio. Caio? Cadê o Caio? O quê? Fala aí pra gente qual conteúdo que você gostou, que você achou interessante. Fala aí. É só um segundinho. É que eu esqueci o conteúdo que eu fiz. Ah, tá. Não tem problema não. Vou aguardar. É qual página mesmo? É 64, a gente tá corrigindo. Vixe, eu não fiz. Você não fez? Não. Entendi. Não deixa eu te fazer não, tá? Tá bom, Sambalada. Então tá. Todo mundo falou? Quem tá faltando? Cadê o João Miguel? Falou, João Miguel? Você fez, João Miguel? Oi. É interessante que... Pode falar, Sofia. A tia tá escutando. As informações do rótulo é do dicionário. Ah, do verbete, do dicionário também, né? Ó, ninguém falou do verbete, do dicionário. A Sofia gostou. Do verbete, gente, é bem interessante, né? Porque é através dele que a gente aprende o significado das palavras. Então é um conteúdo bastante interessante também. Obrigada. Tá, Sofia? E o seu conteúdo? O meu? O que eu mais gosto? É. Ah, eu gosto de todos. Mas o que eu acho bem interessante é rótulos e logotipos, né? Foi a maneira que a gente aprendeu também. Foi bastante lúdica. Então eu achei que foi bem interessante. E sílaba tônica, eu gostei muito. Sabe por quê? Sabe por quê que eu gostei muito de sílaba tônica? Porque eu ensinei ele pra vocês todo aqui na nossa sala online. E eu tenho certeza que todo mundo aprendeu. Então isso deixou a tia muito feliz. E teve muitos amigos aí que gostaram da sílaba tônica. Tanto certeza. Oi, Pedro. Eu não aprendi, não. Você não aprendeu? Não. Você assistiu todas as videoaulas? Assistir. Você assistiu todas as aulas? Sim. Hã? Sim, todas. Sim. Mas quando começou o conteúdo, eu demorei uma hora pra entrar depois. Entendi. Porque realmente, Pedro, você demorou... Ó, você, Miguel, vocês demoraram pra entrar. Então isso atrapalha o aprendizado também, tá? Sim. Oi, mas quando eu perguntei, vocês têm que tirar suas dúvidas durante as aulas, tá bom? Tia, meu pai não conseguiu colocar por causa que ele não sabe como assistir as aulas anteriores. Então é necessário que vocês aprendam... Você tem que... Pede seu pai, Miguel, pra entrar em contato com a secretaria do colégio, que lá eles vão instruir ele. Você precisa assistir essas aulas, tá? Você precisa assistir. E, Pedro, você tem que assistir novamente. Eu não vi as videoaulas, mas ela acabou de ligar pra lá, pra secretaria. Você também não viu as videoaulas, Pedro? Não. Ah, então, Pedro. A tia perguntou se você viu, você falou que viu. Então, por isso que você ainda não aprendeu, tá? Eu preciso que vocês assistam as videoaulas e quem perdeu as aulas online, que vocês assistam. Porque todos os alunos que viram as videoaulas assistiram, estiveram presentes nas aulas online, e eles aprenderam sinopatônica. A tia tem certeza, tá bom? Então, por isso que eu preciso que vocês que não assistiram, que demorou pra entrar... Eu aprendi sinopatônica de colo, só no segundo dia que você explicou. É, né? Muito bom, João. Oi, Carol. A maioria das palavras, a maioria. Eu nunca falei que faltei uma aula, a nossa geografia, que a gente conhece e voou no tempo. É aqui, pessoal, é igual aula de verdade. Quando a gente falta aula, a gente não aprende. Então, se você não assistiu a aula, você já aprendeu. Agora, a vez do João Miguel, depois da Andressa, tá bom? Pode falar, João Miguel. Eu gostei mais de monossílaba, discílaba, tricílaba, policílaba, atonositônica. Ah, muito bom. Então, eu gostei de classificação das sílabas e gostei de sílaba tônica, né, João? Ô, João, você conseguiu aprender sílaba tônica direitinho, né? Que, João? João Miguel. Eu consegui, mas ainda estou estudando pra entender melhor. Aham, é porque o conteúdo a gente não finalizou, né? Então, a tia está dando uma revisão, porque a gente vai ter avaliação, mas a gente vai continuar aprendendo sobre sílaba tônica. Agora, sobre todos os outros conteúdos, eu tenho certeza que vocês estão, ó... Beleza. Vamos lá, Andressa. Cadê a Andressa? Sílabas tônicas e relato pessoal. Ela escreveu lá no chat. Tá, pessoal? Então, sílaba tônica, né, é o conteúdo que a gente ainda está aprendendo. Mas igual a tia falou... Eu tinha pra mim rótulo e logotipo tinha que ser a geografia. Geografia? Por quê? Tá com a página. Mas parece que é geografia pra mim. Não, por quê? Rótulos e logotipos é um título pessoal. É um título, é um tipo de texto. Então, é em português que a gente aprende os tipos de textos, entendeu, ô Pedro? Ah, por isso. Então, vamos lá. Página 65 agora, tá? Oi, Eduardo. Eu fiz a página 65. Você não fez, Pedro? Não. Quer tia? Tá. É porque eu coloquei lá na plataforma pra fazer, tá? Expliquei direitinho. Ô, tia, eu não fiz também. Você não fez, Marco Túlio? Não. Tá, por isso que vocês têm que ficar ligados na plataforma. Quando o colégio passa o horário, quando tá escrito lá videoaula, vocês têm que ir lá se investir na videoaula e fazer atividade, tá bom? Se não, vocês vão ficar atrapalhando aqui no conteúdo, tá? Você fez a página 65, hein, Antônio? Tô. Mas o que eu já fiz? Eu já fiz a página 65, Antônio? Tia, eu já fiz a página 65. Tia, eu já fiz a página 65. Tá bom. Então, a Caroline... Deixa eu apresentar aqui a minha... Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Ô, João Eduardo, desliga a câmera, por favor. Obrigada. Então, vamos lá. Pode ler aí, Caroline, o número 1 da página 64... 65, desculpa. Tá, tia, só deixa eu colocar aqui na... Aí. Tá. Número 1. Não, peraí. É aqui em cima, no posto. Isso. Hora de praticar. O que serve as imagens é a seguir. A-si-na-le-a-alternativa correta. E aqui tem um cachorro, um gato e um papagaio. E aqui embaixo tem escrito amigo. O, eu acho que essa parte representa um O, né, tia? Um O, né? Aham. Amigo ou bicho? Amigo ou bicho. Isso mesmo. E aqui no lado tem uma panela com vários alimentos e faz tipo. O, que... Ração, bicho. O, que fruto. O, que fruto. Orgânico. Orgânico. Orgânico tem que ser sem... É... Sem quínticos. Isso, sem agrotóxicos, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui quatro opções, né? Então, nós observamos as duas imagens. Página 65. Acompanha aí, tá, pessoal? Eu vou... Eu vou ler aqui. Arte fruto orgânico. Letra A. Pode ler, Caroline. Letra A. As duas imagens são o rótulo de produtos alimentares. Alimentísticos. Não, porque um é de animais e outro é de outros alimentícios. Uhum, muito bom. Bem, as duas imagens são logotipos. Eu marquei essa. Você marcou essa? Sim. Letra C. As imagens são histórias em quadrinhos. Não. Letra D. Não há palavras nas imagens. Não, elas têm palavras. Então, você respondeu a questão B, né? As duas imagens são logotipos. Alguém respondeu outra coisa? Ou alguém que quer falar a respeito dessa imagem? Dessa questão? Respondeu a B, tia. Respondeu a B, né, João Miguel? Eu posso falar a B? Eu posso falar a resposta da 2? Pode. Só um minutinho. Eu te chamo. Tá, Sofia? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui dois logotipos. O que é logotipo, gente? O que é mesmo? Pode falar. O nome do produto. Não é? Alguém quer falar? Logotipo, o que é? É o nome do... Uma imagem. Uma imagem da marca. Isso aí, Emanuel. É o nome do produto. Então, não é só o nome. É sempre, né? É a imagem relacionada com o nome. É porque... Quando você vai fazer uma marca, você tem que pensar, né? Alguma forma de chamar a atenção. É o que fica em volta. É o que fica em volta. É o que está falando sobre o produto, né? Então, nós temos aqui amigo bicho. Então, eu sei que aquilo ali é alguma coisa relacionada a animais, né? Porque tem vários animais e tudo mais. Então, esses são os rótulos. Na verdade, tem três animais. Sim, eu posso te falar uma coisa? Se fosse vários, teria, sei lá, uns dez. Então, vamos lá. Vamos para dois aqui, senão não dá tempo, tá? Ô, Carol. Então, a questão... A resposta do número um é a letra B. Quem não fez, pode marcar aí, por favor, e dar o certinho. Agora, a Sofia vai falar para a gente o número dois, tá? Pode ler, Sofia. O restante desiste o microfone, por favor. Tá. A definição a seguir refere-se a um gênero textual. Então, pode ler, Sofia. Ok. O gênero travará tem o objetivo de coletar informações para saber a o que alimentar as... As... As pessoas pensam... Pensam? É como... Tio. Só um minutinho, porque tá lendo. É... Com... Por... Tão... Com... Com... Portão... Com... Portão... Sobre... Determina... DOS... Determinada... Do... Assunto... Como... Abrir... Hábito... Abitos... Hábitos, hábitos, agimenta, parece, artidos, artigos, mais consumidos, satisfeções, satisfação, com determinação, determinada marca ou produto, para isso, isso, são, certas perguntas que podem ser respondidas por ser escrito ou oralmente. Que gênero textual é, 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 se, se assinaleou abaixo. Ó, pesquisa de afinição. Opinião. Opinião. Isso aí. Letra A. Letra B. Logotipo. Letra C. Letra D. Relato pessoal. E qual você marcou, Sofia? Eu marquei a letra A, que pede. Pes-quisa-de-a-o. Pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião. Pessoal, alguém mais marcou outra coisa? Que é uma... E eu marquei o... E eu marquei o... E eu marquei a letra A, que pede de opinião também. Tá. Alguém marcou outra coisa? Tá rolando. Eu tenho uma coisa pra falar, mas na linha aqui, é, não coube o... Pesquisa. Então, eu só coloquei a opinião. Tá, então pode escrever assim, subindo, entendeu? Sim. Oi, Miguel. A internet travou. Já escreveu ou está escrevendo o gênero que a gente vai escrever ou já escreveu? No bois? Nós estamos nela, né? Eu tinha que falar com o Gário, eu não entendi nada do que ele acabou de falar. Tá, mas eu entendi. Então, vamos lá. Nós estamos na questão 2, Miguel. É a letra A. A Sofia acertou e quem colocou a letra A acertou. Pesquisa de opinião. Vocês lembram quando nós fizemos na sala de aula uma pesquisa de opinião que era sobre o suco do suquito e da laranjinha? Quem lembra? Eu. Vocês lembram que foi, né? Natural. Nós dividimos na sala em grupos e o que que acontece, né? Nós perguntamos. Um grupo era a laranjinha, o outro grupo era o suquito. Aí a gente perguntou, qual você prefere, laranjinha ou suquito? Vocês lembram disso? Isso aí foi uma pesquisa de opinião, tá? Pesquisa de opinião é quando você quer saber o que as pessoas acham sobre determinado assunto. Minha opinião foi essa. No nosso caso foi sobre dois sucos de laranja, né? Qual que era mais saudável, qual que era mais gostoso. Vocês lembram disso, não lembram? Os dois são ruins. Vocês lembram? Então, isso é pesquisa de opinião. Então, a questão, a... Número dois é a letra A. Pesquisa de opinião. Viu, Miguel? Número três. A tia vai ler porque a gente já está encerrando o nosso horário, tá? Vamos desligar os microfones. Vamos desligar os microfones. Marque a frase que apresenta uma afirmação correta. As palavras antártica e bandeira são classificadas como policílabas. As palavras até e fé são classificadas como monossílabas. As palavras zero e gelo são classificadas como discílabas. As palavras rótulo e continente são classificadas como trisílabas. Quem respondeu essa, pessoal? Só uma dessas... Tia, eu, tia. Eu sei a resposta, a letra C. É a letra C. Que página, tia? Que página? A letra C é a letra C. As palavras zero e gelo são classificadas como discílabas. Isso aí, Sofia. Eu também coloquei essa, tia. Está certíssimo. Colocou também, Israel? Então, vamos dar o certinho aí. Eu coloquei, tia. É aquela palavra... Tem duas sílabas. Tem duas sílabas, tá bom? Então, todo mundo aí, questão... Letra C. Pode anotar. Essa é a letra C não foi válida. E dá um certinho aí pra mim, tá? Agora, presta atenção aqui, Natia. Vocês vão realizar a página 66 e a página 67. Todo mundo anotando aí? Nós vamos corrigir na próxima sexta-feira. Eu não quero... O que, Tia, a gente vai corrigir na próxima sexta-feira? Página 66 e página 67. Para casa? É para casa. 66 ou 77? 6. 6. Ah, tá bom. 6, 6, 6. Tá bom. É a sequência aí, pessoal. Tira. Nós estávamos na página 65. Agora, nós vamos fazer a 66 e a 67. Oi, Miguel. Eu ia perguntar de novo a página 66 e 67. Você acabou de falar. Isso aí. É 66 e 67. E quem está com atividade atrasada, vamos fazer. A nossa avaliação vai chegar. Oi, Manuel. Na atividade 2. Depois do gênero, não tem uma linha? Depois do gênero, não tem? Na questão 2, o gênero é... É para escrever alguma coisa em cima da linha? Vai escrever a letra A. Pesquisa de opinião. É preciso sempre ou no mês de semana que vem? Obrigada. É só sexta. Sexta-feira agora. Hoje é segunda, né? Então, na sexta... A gente já tá na três? Já, já terminou na três. A tia já tá passando para casa. A gente já terminou. A número três é a letra C. Número três, letra C. Todo mundo anotou? Página 66 e página 67? Sim, tia! E tem a gente assistir as videoaulas. Tem uma videoaula que eu vou colocar agora, que é o terceiro horário de vocês. Três e meia. Eu coloquei lá a atividade para fazer. Então, eu preciso que vocês acessem a plataforma, tá, gente? Tá bom? Tia! Oi! A plataforma não é tipo... Gravação... Deixa eu escutar o Miguel. Deixa eu escutar o Miguel. Oi, Miguel! Gravação é tipo ao vivo? Tipo, você vai mandar três e meia daqui a pouco? Tem uma atividade lá na plataforma. Quem não consegue acessar a plataforma, tem que entrar em contato com a escola, Miguel. Porque tem vários vídeos lá, várias atividades, tá? Tá bom, vou pedir uma coisa pra tentar. Viu? Igual aquele dia eu conversei com você. Tem atividade que vale ponto lá. Então, ó, pessoal, beijo. Até mais, tá? Ó, plataforma... Tchau, tchau!